Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Gostas de vocês que podem nos discutir Pode vir ao meu canal aqui não te arrependerás Pode até mesmo ver-me deitado Bom dia pessoal De aqui fala o Lightning McKing Macacada e muita diversão E neste vídeo pessoal Sim Depois de 4 anos Sem vlogs Finalmente Os vlogs ou video vlogs Como quero chamar Voltaram E vieram mesmo para ficar Por mais algum tempo Ou definitivamente Por tempo indefinido Quem sabe Mas o que sim sabemos É que vai voltar Aliás Já voltou E o video vlog desta vez O vlog Talvez não devem ter reparado No título abaixo Vai ser no Mercadinho da Páscoa Em frente ao Teatro do Tempo Em Portimão E sabe o que vou fazer para além de dar um bom passeio Por aquele jardim Que há em frente ao teatro E pelo bocadinho da Páscoa Sim Vou voluntariar-me para o bocadinho da Páscoa Vou vender muitas rifas Espero tentar vender muitas rifas E atrair o maior número de pessoas para vender rifas Mas sim Vamos vender rifas Vinhos Etc Muita coisa vai ser vendida Pois ainda não sei bem o que vai ser vendido lá Mas sei que vai ser vendida muita coisa E vai ser fixe lá estar Vou estar das 3 às 6 horas E adivinhem só Vocês vêm todos comigo Para o bocadinho da Páscoa Para saberem como é Para ficarem com uma ideia de como é o bocadinho da Páscoa Vamos ajudar juntos o comércio local Vendendo essas coisas todas Mas antes de pôr-nos a caminho Tem a dizer quando chegar Vou estar a cumprimentar as pessoas que vão lá estar no bocadinho da Páscoa Com as quais vou trabalhar Naquele bocadinho E depois de pôr-nos a cumprimentar Como há pessoas que podem não querer estar na câmera E nem no vídeo Por isso Vou falar com essas pessoas E depois de falar Apareço lá no vídeo Filmo Filmo mais ou menos A mim no mercadinho Só não posso filmar-me com nenhum cliente Se estiver a fazer compras um bocadinho Pois essas pessoas Essas pessoas também podem não querer Aparecer no vídeo E eu respeito É melhor não filmar mais ninguém A não ser a mim próprio Mas isso sim Prontos para Para irem comigo Um bocadinho da Páscoa Influenciar o comércio local Assim Para que mais pessoas possam ver E tal E contribuir para Para que mais pessoas conheçam o comércio local E essas coisas Prontos para pôr-nos a caminho a isso Porque vamos lá Venham comigo Antes de continuar com o caminho Só dizer-vos que Pronto Vou ficar dois dias num bocadinho da Páscoa Mas Mas só vou gravar um dia Para vocês verem como é Não quero estar a satiavos muito com gravar os dois dias Por isso gravo só este E já está Já está feito E que para além de estar a vender coisas Só vou participar Vou participar Estar a esconder os dois da Páscoa Vamos ver como é Mais ou menos Quando E depois E depois As famílias com crianças que encontram aí É assim mesmo E aí Música Bem pessoal, já estamos num local onde está o Marquinhos da Páscoa a descorrer. Tive saído da barraca porque estava uma confusão lá dentro. Entrei mas depois saí. É esta barraca que tem atrás de mim. Mas e sim, quando estiver tudo pronto começamos a vender as coisas e... É só. E começar com a calça ao ovo. Por isso, chegam novidades boas. Aguardam-se novidades boas. Espero que estejam preparados. Agora é que sim, estamos dentro da barraca. Ainda não estamos a vender nada mas quando vender vai ser... Arrasta não mas... Vai ser assim. Pronto. Bora. A notícia mais importante que vocês vão ver. Já vendemos quatro rifas. Quatro rifas aqui. Dessas. Dessas aqui. Quatro páginas. Agora é continuar a vender mais. Vê se conseguimos ajudar a... A trading pool. É isso. Já foi feita a primeira venda para hoje. Para o dia de hoje. Mas só tive de trocar uma rifa por... Por uma... Por um produto. Se quiserem ver. Está à vontade. O momento de esconder os ovos já chegou. Venham comigo. Vamos esconder juntos os ovos. Para que as crianças encontrem. Estes são os ovos que vamos agora esconder. Vamos agora esconder num lugar onde não traque nada. Nenhuma planta. Pode ser por exemplo por trás deste arbusto. Por... Por trás deste arbusto. Metemos este ovo azul. Este... Este por acaso é rosa. Escondemos aqui. E depois é só tirar cá. Seria cinco e meia. Para ver se as crianças encontram. E já estará o serviço feito. Da minha parte. Esta é da nossa. Já está o serviço feito. E vamos fazer o mesmo com os outros ovos. Escondemos. E depois. Cinco e meia. Esperamos que as crianças encontrem. Os mais novos do Mercadinho da Paxa. Bem pessoal. Não escondi todos os ovos. Vou continuar a esconder. Mas só que. Como estava. Acho que como. Não queria ser piados. A tirar fotos. A esconder os ovos. Acho que não vou film. Não vou tirar mais fotos. A esconder os ovos. Continuo a esconder. Mas não. Pronto. Já sabem como é. Não vou tirar fotos. A esconder os ovos. Continuo a esconder. Mas não vou. Mostrar fotos. A esconder os ovos. A esconder os ovos a ninguém. Fiquem bem. E é isso mesmo. Fiquem bem. Agora que já escondemos todos os ovos. Que começa a festa. Pronto. É assim mesmo. até o final. O que é pessoal? Pois é Acabou-se a festa E com isto Aqui está O que bem acaba desta animação toda Aqui está O que bem acaba Amanhã há mais Mas como só Quis gravar um dia Só para não vos chatear com a mesma coisa Que amanhã vai ser a mesma coisa provavelmente Por isso Vou acabar por aqui com o vídeo Mas não sei antes pedi-vos Estes likes todos neste vídeo Que comentem o que acharam Se o YouTube não tiver marafado nem nada Claro Nem desativar os comentários Sem um consentimento E não se esqueçam de se inscrever no meu canal E clicar no sino das notificações para não perderem nada E ficar no tanto que se passa no meu canal E partilhem este vídeo para a vossa família amigos Para que queiram ver este conteúdo E mais quaisquer outros E queiram escrever-se caso gostem do meu conteúdo E a gente vê-se no próximo vídeo que fizer Por isso Um grande abraço E aqui está isto O que bem acaba Yeah Pois é isso Um grande abraço E que tchau 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 Amor maior